Ora lá minha galera, e aí beleza galera, a Brice aqui de volta com mais um vídeo do EFootball 2023 Mobile E nesse vídeo pessoal, nós vamos fazer aqui o Packing Open nesse fanchoice da liga italiana aí Que tá muito, é mais ou menos né, vou dizer assim, não tá muito interessante não Mas tem aqui o Ozman, que é sempre muito bom Tem o Theo Hernandes, que é muito bacana Lautaro Martínez, e aí começa né pessoal, a decair Tem Di Maria, que é usável Tem o Lukman, que é o mais bugado aqui dessa box, em termos de ser jogador bugado ele é muito E aí começa né, tem o menino aqui de Olofio também Mas na minha opinião mesmo, sincera pessoal Os que mais estão valendo a pena aqui, na minha opinião sincera, sincera mesmo É o Ozman, que é excelente Theo Hernandes tá Menino Lautaro Martínez E o Lukman E o Di Maria ali, porque de resto pessoal infelizmente não dá Não dá, vamos ser sinceros né Então vamos lá, vamos fazer três girinhos aqui né Pra gente criar nosso conteúdozinho, fazer nosso pack Que também né, não podemos deixar de ver Vai que a gente belisca aí um Esse Lautaro aí parece que vai pegar 99 O Ozman 98 Não sei porque a Konami resiste né Em colocar o Ozman ali em 99 cara O Ozman fez uma temporada muito superior à do Lautaro Martínez né Se a gente for parar pra analisar nesses critérios de temporada Mas enfim, vamos lá Vamos dar aqui nosso primeiro girinho Pra gente pegar esses jogadores aí pra criar conteúdo pra vocês né Porque é até bom eu tirando eles, testando, fazendo gameplay Porque aí eu posso passar um panorama pra vocês né Se vale a pena ou não Mas bora lá Primeiro jogador 5 estrelas, já tá bom Vamos ver quem é Camisa número 9 De qual time é esse cara Camisa genérica É o Arnautovic O Ibrahimovic dos humildes aí O Arnautovic É cara Tá aí um dos que a gente não queria né Pelo menos um Lokman Ou um Ozman Um Theo Hernandes aí Konami Konami pra salvar o pack Vamos lá Konami Salve esse pack in open Konami Vamos, vamos, vamos Tem que ser pelo menos 5 estrelas né Mas aí a gente viu né Foi 5 estrelas mas não adiantou nada né Foi jogador fraco do mesmo jeito Olha aí De novo É ele Theo Hernandes Boa Konami Menos mal Menos mal Veio aí o Theo Hernandes Né Já começou a melhorar a situação Mas pode melhorar ainda mais Konami Pode melhorar ainda mais Agora é o último giro hein Tem que ver aí o menino Lokman Cara eu quero muito esse Lokman Mas não sei se a Konami vai mandar não hein Vamos ver, vamos ver É cara Só tem ali agora um giro pra tirar O Ozeman O Lautaro O Lukman Ou até mesmo O Di Maria né Di Maria é top Di Maria joga muito Bora lá, bora lá Último giro galera Vamos, vamos, vamos Konami Olha aí Quem será que vai vir hein Último girinho desse vídeo Não vou em busca de mais ninguém É pessoal, deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim 4 estrelas Zagueiro Murillo É ele? Não é não É o Rodrigues Rodrigues Quer ver? Sabia que era o Rodrigues Já conheço Os cabelos aí Desde o PES 2017 O mesmo cabelo o homem tem Mesma face Não tem como né Então é isso galera Tá aí Um pack open Que na minha opinião não vale a pena Indico a vocês Guardarem a moeda de vocês Tá Pra no próximo domingo sim Que se eu não me engano Vai ser ou Liga Espanhola Ou A Liga Inglesa Pessoal Na minha opinião a Liga Inglesa Vai ser o melhor Fun Choice de todos Então Vamos economizar a moedinha Até lá né Eu vou ficando por aqui Espero que tenham curtido e gostado Pessoal Até o próximo vídeo galera Valeu e fui